A gente acabou ganhando uma diária aqui no Hilton, de Orlando, que fica na frente da Universal. O quarto tá bem bagunçado, porque a Sarinha passou mal. Então, mas a gente não quis deixar de mostrar o quarto. Aqui a gente tem o Frigo Bar, eles sempre deixam dentro do armarinho. E tudo bonitinho, tudo bem arrumadinho, tem o telefone, o despertador, tem uns quadros lindos. Aqui a gente ganhou um quarto grande, que tem a sala de estar. Aqui tem poltrona, bajur, a mesa pra você ligar o computador, TV grande. E aqui a gente tem a vista lá de fora, que não é das melhores. Ah, quer dizer, tem um lago, a noite eu não tava vendo. A noite eu só tava vendo o teto do hotel. Mas ali é a International Drive. E esse lago é bem bonito. Ali no cantinho não dá pra ver direito, mas tem a piscina do hotel. A gente já tá indo embora daqui. Ah, o banheiro, vamos mostrar o banheiro como é. Deixa eu ver o estado dele, mas acho que está arrumadinho. Temos a pia, o lencinho, veio o sabonetinho. A banheira, que aqui todos os quartos sempre tem banheira. O chuveiro, que é aquelas duchas. Ali é que liga o chuveiro, ó. Se você deixar apertado, esse aqui vai encher a banheira. E esse daqui você gira e sai a água. Aí pra um lado é quente, pro outro lado é frio. A gente no começo sempre se atrapalhou de encher a banheira. Olha o que é o ano. Bom dia. Bom dia. E aí a gente fica por aqui, com esse quarto maravilhoso. Adoramos dormir aqui. Tchau, até a próxima. Aqui a gente tá no hall do Hilton. Super grande, cheio de sofás. Toda a decoração dele é em verde. Ali é a parte do check-in. Tem uma parte ali que vende os ingressos da Universal. Tem esse chafáris lindo. Tá uma manhã bonita. Muito, muito calor aqui. Ali é a parte de tomar café da manhã. Vamos ver. Temos um restaurante aqui. Esse hotel, pelo que eu entendi, faz parte da Universal. A gente ganhou essa diária pelo Cabana Bay. E a gente veio experimentar o hotel e mostrar pra vocês. Esse é o Starbucks aqui dentro. Vamos ver se a gente pode ir lá fora pra ver se por essa porta. Pode. Ela abre sozinha, gente. Aí aqui a gente tem uma parte de convivência, ó. Tá muito quente pra ir lá no sol. Vou mostrar só pela sombra. Vamos ver o que tem mais por aqui. Aqui é a piscina. Vamos ver. Ele tem um café. Vem cá, Tom. Vamos ver se tem um café ali, se eu vi. O pessoal já saindo pro passeio, curtindo o sol. Aí aqui é um restaurante, ó. Temos pizza. Vamos ver lá dentro. Aqui temos wi-fi. Aqui é lojinha de comida. Que não está aberta agora. Creio que seja pro café da manhã. O restaurante. Tem o micro-ondas que você pode usar aqui. Olha, bem bonito. Bem arrumadinho. E a parte de convivência. Banheiro. Vamos ver a piscina. Super grande esse hotel. Eu achei legal que toda a decoração é em verde. Com pinturas de suculenta. Que seria de floresta. É. E tem bastante quadros de suculentas. Umas pinturas lindas pelos corredores. Que não deu pra gente filmar na hora. Porque a gente estava nas malas. Ali são quartos, filho. Ué, não é? Houve um negócio de fitness. Ah, então deve ter academia. Então, ali. Aqui tem mais uma área de convivência. Que é muito calor. Muito calor. Tá muito calor aqui. Aqui é a piscina das crianças. Até o vento é quente. Quente. Não dá uma esfriada ao vento, né? Ele deixa a gente mais com calor ainda. Aqui é a piscina das crianças. Olha, ela é rasinha. Com os chafariz. Para as crianças brincarem. A piscina abre às sete da manhã. E fecha às onze da noite. E aqui temos a piscina grande. Olha lá. Só os hóspedes podem utilizar as regras. E, ó. Bem grandona a piscina. Tem um bar lá no fundo. Aqui de fundo a gente consegue ver outros hotéis, ó. E a gente está pertinho. Da entrada da Universal. Da City Walk. Pelo menos assim me disseram. A gente chegou aqui de madrugada. A gente não se localizou muito bem. Mas olha como ele é enorme. Ele tem muitos andares. E esse prédio, a gente ficou naquele prédio ali. A gente ficou no oitavo andar. A gente acabou pegando uma suíte com sala de estar. Foi bem legal a experiência. E a gente fica por aqui de novo. Olha o que a gente encontrou. O bonequinho do Transformers e o Gru. E agora são 5h40 da tarde. Mas é agora que começa o nosso primeiro dia aqui em Orlando. Porque depois da nossa confusão de hotel. Ganhamos uma estadia no Hilton. Ganhamos uma estadia aqui no Tabana Bay. Por causa dessa confusão, a gente ganhou almoço hoje. Ganhou almoço amanhã. As desventuras da nossa viagem geram presentinhos. O que fica bom, né? Aqui do ladinho, a gente já está vendo o vulcão bem do nosso quarto. Se não me engano, já dá para ver ele também. Vamos olhar aqui. Olha o vulcão. Amanhã a gente vai estar aí. E agora está muito, muito, muito quente aqui. Muito calor. E vai cair um pé d'água muito grande que a gente deixou para trás. A gente vai comprar comidinhas agora. E vamos tentar ir na piscina ainda. Porque aqui anoitece muito tarde. Depois das oito e está muito calor. E a piscina fecha às onze. Vamos ver o que dá para fazer hoje. Olha isso aqui. É a piscina de um hotel. Olha que legal. Depois a gente volta com mais. Vamos ver o que dá para fazer hoje. 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 Vamos ver o que dá para fazer hoje.